E aí pessoal, hoje eu só quero dar um incentivo para você que tem vontade de criar um peixe em casa para você ver como é que vale a pena e é rentável sim, tá? Eu estou com encomenda de peixe aqui, aí eu peguei os peixes para vender. Vou estar mostrando para vocês aqui. Olha só a saúde desse peixe, ó. E que não tem defeito algum, não tem doença nenhuma. Olha só para você ver que peixe lindo, ó. Muito lindo. Esse peixe está com oito meses aqui, ó. Ele deve estar aqui na faixa de setecentas a oitocentas gramas. Essa tilapa é a Gifit, ó. Olha o tamanho da cabecinha dela. É uma cabeça pequena e dá muito filé. E é uma qualidade de tilapa que eu recomendo. Que maravilha, gente, olha. E tem outra gente dentro aqui, ó. Com poucos minutos aqui, eu faço uma quantidade boa de dinheiro. Sempre eu estou vendendo peixe. E fica a dica aí, pessoal. Não desanima, não. Então, se você tem vontade de ter a peixe, invita no seu sonho. Não desista. Até mais. Um abraço, pessoal. Tchau.